Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 preta você tem o dom Ninguém, 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 geral com a mão pro alto nessa porra, tio E só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra bater ou você veio pra apoiar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Boa, boa É, na terça-feira mata a dupla de segunda Já que é a última, vocês vão tomar logo dois pés na bunda Que é pra não voltar mais independente da semana Porque pra vocês não vai tá legal e nem bacana É por isso, meu mano, sempre a te faria A dupla de segunda mata a quinta categoria É isso, e agora você se ferra Cês sabem, meu mano, quinta categoria E a pá, o caminho serra Mano, olha só, agora mano Eu te interno Não é quinta categoria, você vai para o quinto dos infernos Então você tá ligado, mano, que você tá batido Eu vou te bater porque eu já senti isso no meu sexto sentido No seu sexto sentido, cê não tem improvisação Vou pro quinto dos infernos, levo pro quinto portão Você não sabe como, te digo, agora aí somo Vou bater nesses dois juntos que não vale o cromossomo Já que inferno pra você vai ficar tão legal Vai pro tico dos portão, te levo pro oitavo portal Quero ver cê sair, não vai ter como não Desculpa, só gaguejada na sua improvisação Fala na sua boca que cê é contraditório Me leva pro inferno e cê vai apanhar pros demônio do purgatório É isso, meu mano, minha rima quer ter resto Sou bolação, mas essa noite eu sou bola o excesso Cê pode levar pro quinto portão, só que o flow eu esbanjo Sabe por que eu não morro? Eu tô com o oitavo anjo Então, cê tem que entender, não passa de fase Quinta categoria, não categoria, porque eu rimo na base Cê tá com o oitavo anjo, vai se junta, aí eu já vi Sou do oitavo portão, pode chamar de Rock Lee Ou seja, cê sabe assim, no pique do bato sai Eu bato no pique gai, a vocês hein, xeravu gai Vamos lá, barulho para cima, quem pique mate Alex Bola sai, win it 1 a 0, bola sai, win it, terminou, começa E aí, família, não quero ver ninguém com a mão pra baixo, hein Jogar a mão pra cima Olha a música do gás, porra, parece a música do gás É a música do gás, se ligar na improvisação Então pode chamar o caminho, eu acabei de encontrar o putjão Mas agora eu digo na sessão e passa a linha Aqui é o putjão e aqui tá a roupinha Aproveita que eu sou putjão, cuidado, mostra comigo, cê perde o putjão E aí, o putjão deixa barato, mas tudo bem meu mano, que é pujão da favela, que é só dos gás Putjão, eu te mato na batida, aqui é o batalha de rima, cê perde o gás e vai perder sua vida Aí meu mano, cê sabe que você é agora jás Lamento mano, só ganha se gritar, olha o gás Mano, eu perdi a vida, agora eu vou ter que te explicar Perder a vida pra mim não é problema, porque eu sempre sei onde comprar Então cê tem que entender, que sinceramente agora meu mano, eu vou te falar Falou de putjão, até você vai perder, porque de olímpicos não dá De olímpicos não dá, logo Miuno, de olímpicos não dá, te dou um chute a de Mizuno Se é não roubar o putjão, te digo o porquê Aqui é 39, esse não cabe em você Não cabe em mim, eu concordo com você e coisa e tal Quem falou que eu vou tomar o seu putjão para mim, não cabe em mim Mas no pé da minha mamãe fica legal Então no pé da sua mãe fica legal Acabou de sumir que você gosta sapatinho de cristal Só que a minha rima aqui é bela O Bolação vai te dar um coro junto com a minha amiga Cinderela Cê tá travando sinceramente, é infeliz Esqueceu o sapatinho e o cristal ficou no seu nariz Então cê tem que entender Aê, no vento, então Mizuno, Pro 5, elemento Terceiro 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 Essa galera quer ver terceiro, hein Cadê? Quem começa? É um som de cada dupla Aê, família, não é por nada não Mas eles merecem essa musiquinha aqui Porque os dois são bravos Vai da merda, vai da merda Vai Vai da merda, vai da merda Vai Vai da merda, vai Que comecei o Unity E o bagulho vai ficar louco Joga a mão pro alto, família Cês são monstros Aê, quem não levanta a mão pra cima Nunca vai arrumar emprego, hein Vai ficar na merda Caramba, e agora, hein Isso é batalha, bate e volta Um ataque, eu tô responde A plateia quer o quê? Só o quê? A igreja pode ficar Quando a igreja vai se esconde A plateia quer o quê? Só o quê? É cinderela da favela E o Mizuno é de cristal O sapato da mamãe deve ser havaiana de pau Não é não? Por isso que hoje você toma um pau Uma dupla é muito ruim, tem mais ou menos o final É, era a havaiana de pau que eu não usava Ela me dava uma surra e eu aprendia Pois é, ela me ensinou a tirar essa porra Se prepara que hoje é o seu coco que tá na minha guia Ó, meu coco que está na sua guia Mas agora de você a minha mente já tá cheia Da bicicleta, dessa vida, eu que sou o guia E é o seu pescoço que vai parar na correia Ah, vai na correia, corro pela coroa E se é bicicleta eu mando assunto instrumental Você pode correr na bicicleta Mas você é corrupto e tá do jeito que só dá pedalada fiscal Bicicleta, gordinho, você faz neio Do jeito que você é, não aguenta levantar a perna pra dar goleio Então, cê juta a sua mão nessa levada Falou de bicicleta, toma caixa, encaixada Subestima o gordinho, é que vai virar presunto Se mosca, ando com a mim, leva a sua bike junto E ainda sai levando o grau Não mexe com os gordinhos, que os gordinhos é os mil graus Leva a minha bike junto, nas ideias no inverno Precisa da minha bike, quer uma com a cada perna Então agora eu vou dançar Já que sei que é vir na idade, eu quero um prato e vou trocar É uma poca da perna, isso daí até é verdade Eu tenho de peso até um excesso Mas você parece um quadro lá da Galo Que é todo magrinho e seu projeto é dos regressos Vamos ver essa batalha Até maluco, tio Vamos lá Barulho para as rimas de Winit Big Mike Winit Vamos fazer mais uma vez só para confirmar Winit Big Mike Winit Rapidão, fala mesmo E aí rapaziada, boa noite, tudo bom? Sem querer cortar o clima de vocês, tá ligado? Quero que vocês continuem nessa mesma energia, tá ligado? A notícia que eu vou dar aqui não é muito legal Porém, mano, a gente tem que... Não, relaxa por isso Eu não vou batalhar mais Não, não é isso não Não é isso não, não é isso não, mano, antes fosse isso, papo reto Mano, infelizmente, tá ligado? O que que acontece, mano? A gente vive cada dia sem pensar no de amanhã A gente vive cada semana sem pensar no próximo, tá ligado? A gente só vive E viver é uma coisa boa Só que infelizmente O oposto da vida é a morte Ela tira da gente pessoas que a gente gosta muito, tá ligado? Pessoas que, como vocês Colam em batalha todos os dias, toda semana E nesse sábado A morte levou uma pessoa muito querida Lá na batalha da resenha central Que era o MC LD, tá ligado? Moleque, assim como qualquer um de nós, mano Tinha o sonho de ser MC, de virar no rap Colava na batalha Fortalecia o movimento, tá ligado? Eu colo na resenha toda segunda, mano E tipo Eu só lembro dele em uma oportunidade Que ele falou Pô, eu sou teu foco, curto seu trabalho pra caralho, tá ligado? Rapaziada Só vou fazer um pedido pra vocês Olha pra pessoa que tá do seu lado aí Grava bem o rosto da pessoa que tá do seu lado Mano Não perca a oportunidade de falar pra pessoa Como ela é importante Porque eu, mano Eu não tive tantas oportunidades de falar com o LD, tá ligado? Eu até abri o Facebook Quando eu vi, mano Tinha uma solicitação lá dele Eu nunca bati um papo com o mano de verdade, tá ligado? E agora eu não vou pagar de arrependido e falar Puta, mano Agora que o cara foi embora Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Não, mano Mas a gente tem chance de melhorar cada dia E como o moleque era roeiro e maloqueiro Igual todos nós aqui, mano Eu não vou pedir um minuto de silêncio, não Eu vou pedir muito barulho e muita palma pra LD, MC Que tá lá em cima, tá ligado? Tá ligado? O moleque não tá com a gente Mas ele era fã, mano Eu antes de começar isso aqui Eu era fã da Batalha da Aldeia Ainda sou, tá ligado? Eu era fã de vários outros MC E eu fico muito feliz em saber Que eu inspiro outra geração E o LD se foi, mano Mas ele continua vivo dentro de cada um de nós Do movimento, tá ligado? Porque é isso, mano O maloqueiro não morre não O maloqueiro acampou no cemitério, tá ligado? Essa fita, mano LD, esteja em paz onde estiver, tá ligado? E é isso aí, rapaziada As palmas vai pra ele Que ele tem uma passagem boa, tá ligado? E que a dona Ana, mãe dele Possa também ser confortada E é isso aí, família Então vivam Vivam como se fosse o último dia Abrace, ame, beijem Fale pra pessoa o quanto você gosta Porque isso é muito importante Certo, rapaziada? Boa batalha pra nós Muita energia pra essa batalha Que o LD tá olhando lá de cima, tá ligado? É nóis Tchau